E a senhora que já é mais vivida, assim, por que você acha dessas histórias de aparição? Ela já viu? A aparição? É. Aquessa aparição que o povo conta, que diz que tinha ouro enterrado. Ela já viu contar essas histórias? Ela já viu? Ela ia contar muito. Mas ela nunca viu. Assim, parência. Aparição assim, de luz. Clarear assim. É, tá vendo? Diz que onde tem essas arrumações é o... É, eu já ouvi falar. Como que é? Eu vou ali na... Aí ela já viu. E aí, ó... Meu pai contava muito de função dessas coisas. Que onde tem o minério, né? Vem pantaforma. Tem visagem. Bora lá, Santa Rosa. E dinheiro enterrado? Dinheiro? Assim, você já ouviu falar? Não, senhor. Que antigamente enterrado. Dinheiro não, senhora. Pois é. Enterrado o dinheiro. Eu já ouvi contar. Pote cheio de ouro. Não, esse também. E o... E dinheiro enterrado. Ele gosta. Não, esse dinheiro nunca... O homem... Foi num... Sim, num lugar já velho. Que gente já tinha morado, né? É. E ele ia viajando. E deu pra ele pausar... Perto desse trem. Nesse lugar. Você aqui está perando. Hum. Aí, pousou. Quando foi lá pra meia-noite... Olha a visagem. Hum. Ele disse que não dormiu a noite. Porque aquela pampeira... Derrubava a pastilha. Com quem ia na pastilha, né? Derrubava. Ele disse que... Até a meia-noite... Antes de chegar a meia-noite, ele dormiu. Deu a meia-noite pra frente, ele não dormiu mais. Dessa... Tanta-forma. Dessa aleijosidade. Aí amanheceu o dia. Vem ver. Nunca mais eu vou passar perto desses trens. Isso é... Algum trem enterrado. Gente que morreu, né? Às vezes está até sofrendo, né? Hum, hum, hum. É isso mesmo. Eu via muito contar a história de um teijo. Até meu pai mesmo falava que uma vez... Ele estava a aranha de noite... E deu uma longe... Um toco. E... Ele não tinha coragem de mexer não. Porque ele tinha medo. É. E aí disse que a véia, que era a patroa dele... Hum. Que era uma senhora de Maria. Pegou e contou pra eles, né? Que ele não ia amar de noite. Contou a história. Aí disse que ela foi lá e desinterrou. Tinha o outro. Mas disse que ela não viveu nenhum ano. Porque quem desenterra disse que não vive não. É? Eu já vim falar isso. Ai, eu não sabia não. Pronto. Entendi. 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 que... Que desenterra... Que pra achar e desenterrar... Não. Não morre. Não. Não quero recostar senão. Eu não vou lucrar, ué. É... E tem muita história também daqueles bichos que hoje... Ninguém mais veio. Que só tinha história, né? Igual. Tinha... Aquele pé de garrafa. Não sei se você já viu falar da história do pé de garrafa. Uhum. É... De um bichinho preto que diz que era parecido preto na beira d'água, negro d'água. É, negro d'água. Você também se ela já viu falar? Eu já vi falar. Mas ela nunca viu? Não, não. Ao ver... Vou contar o caso, né? Uhum. Que tem. E diz que, ó... Ele querendo perseguir uma pessoa, ele não vem de frente. Ele vem por de trás. Hum. Ele sai assim, ó... É... É... Da beira que água. Aí ele sai por lá assim e vem por lá das costas. Pega o ser de surpresa. Pega aquela pessoa de surpresa. Uhum. Ele não vem de frente. É. É. Mas é. E... Diz que ele rouba. Diz que quando a pessoa tá na... Se o senhor é pescando, assim, fazendo alguma coisa na beira do rio, Diz que ele capa os trens. Carrega. É negro d'água. Uhum. Eu já vi falar. No... O café tá pronto, né? Diz que chama o nome. Se eu sei, tô esquecido. Como é? Pai da mata, né? É o pai da mata, né? É o pai da mata, né? Pai da mata, já vi. É das caças. Uhum. Pois é. Diz que aqui o menino chega a pegar uma pessoa, bate a pênis. Quem tá caçando o mato. É. Ele protege o mato, né? Uhum. É. Menino do céu. Uma vez, bem aqui, ó. Daqui do pra mato, lá pra casa. Não tem aquele morro? Tem. Uhum. Pois é. Aí os meninos aliás de marrinha, todo dia pro colégio, Diz que vinha aquela pessoa. De longe ela enxergava. Aquela pessoa viva do morro. O morro de uma pessoa. Quando ela enxergava perto, via olhando, olhando, olhando. Quando diz que ela mudava a vista, que olhava, já tinha subido. Ó. Aí elas pegavam lá. Falando que vinha esse homem. Era o vestuário de um homem. E pegou o salário. É. Isso é conversa. É mentira. É mentira. Um salário, outro salário. Era mentira. Aí o baiano, que é o D. Estava pra aqui, mas meu menino. O rimar. O rimar de cavalo e o baiano de pé. Aí quando o rimar foi, levou ele na garupa do cavalo. Pois ele na garupa do cavalo. Bom, foi. E ele, esse daiano, já tinha falado assim. Eu queria que esse homem aparecesse pra mim. Já tinha falado. Eu queria que esse homem aparecesse pra mim. Não pode abusar, né tia? É, pois é. Aí pronto. Quando foi esse dia que ele foi daqui. Mas o rimar, o rimar levou ele até de frente o pochete. Que entrava lá pra casa dele. Nossa. Aí ele desafiou. Da garupa do cavalo. Deve ele ir embora pra casa dele. Porque dali, lá é pertinho. Aí desceu e o menino caminhou lá pra casa. Aí ainda quando disse que ele não, ainda tava escutando. A atropelada do cavalo do rimar. Quando disse que o homem botou nele. Hã? Botou nele. Diz que botou nele doendo. Diz que deu três escadas nele. Olha. Pois é. Esse homem, diz que baixinho assim ó. Mas diz que tava com vontade de ver ele, uai. Não viu? E ele não dava fé pra bater nele. E a fortuna dele que ele só deu três quedas nele. E largou. E ele por aqui ó. Correu. Foi embora. E se ele pegar de taca até matar. Pensa. Nunca é. Meu menino. Eu que não quero brincadeira com essas coisas. Não. Não. Eu sei lá. Ficar duvidando né. Hã. É igual tem história do lambizão que eles contavam antigamente. Hã. Em Coreia eles morriam de medo. É. Na Coreia. É. Pô. Tudo contava história lá nos ondas. É. Que diz que pela Semana Santa sai né. É. De lua cheia. Sexta-feira de lua cheia quer falar. Isso. Ele sai na Semana Santa. E aquele. Como é que chama. Pode achar. Não sei o nome do trânsito. Tô. Ele sai na Nova Iã. Agora eu esqueci do nome da Nova Iã. Não sei o nome da Nova Iã. Esqueci o nome do trânsito. Ele sai tão bom. Esse aqui é feito desabistente ali. Virava no outro. É. Um pouco. Lá no Goiás, morava no lugar que nós morávamos, chamava Riqui Paulinho, o nosso. E aí, um dia eu fui na casa de uma prima minha, atravessava o rio. O rio nesse tempo, agora no verão, dá água assim no meio da canela, quase cedo. Tem lugar que ele corta, mas lá eu fui, e eu tava dando de mamar extra de mamar, tava no braço. Aí eu passo na casa de meu cunhado, que é irmão de Bonfim, a menina dele tendo uma mocinha, chama até de Valdir, essa mora lá no troncamento sobre mim. Aí eu chamei, falei com a nossa mamãe, me dá de Valdir pra lá demais, é que eu vou sozinha. Aí ela, não, pode dar lá aí. Aí ela arrumou e nasceu. Vamos pra casa da prima minha. Atravessou o rio. E tendo um velho, um morador, ficava bem, bela na estrada, passava enxergando a porta, pra ir pra casa da minha prima, e eu com o menino. Aí, quando eu voltei, tive lá na casa da minha prima, que eu voltei, e ele era cego, ele não saía de casa. Aí, quando eu vim de lá da casa da minha prima, vindo embora, ó o velho, na minha frente, na estrada, que disse que ia caçando uns cabritos, que ele criava uns bodes, caçando uns cabritos. Eu falei, esse velho tá com a preta. Ele não enxerga. Ele tá andando aqui. Pois é, menino. Aí, aí eu pensei assim, ele vai virar o bicho, que ele virava. Ah. Virava. Diz que tinha um lugar lá que ele rolava assim, ó. Meio, tem. Na cama do bicho lá, que ele rolava, que quando ele levantava, era o bicho. Aí eu falei, ele vai virar bicho, ele não vai comer eu não, ele vai comer o meu menino. Hum. Aí eu tô aqui, penso ali, como porque vem um conhecido. Era vizinho nosso lá, de caralho. Chamava até Lino. Eu falei, ó essa Lino, e eu tô aqui morrendo de medo daquele velho. E o velho, cego, largou a estrada e eu disse, não, largou a estrada e já entrou no capim, dentro do mato. E aí foi a hora que o Lino chegou e me alcançou. Eu falei, lá onde que ele vai? Aí o Lino falou assim, pois é. E ele tá numa treta. Porque esse velho não enxerga. O que que ele vai fazer aí dentro desse mato? Ele tá num interesse, porque ele quer alguma coisa. Aham. Aí eu... Aí o Lino vai conversar alto, que de lá ele escutou. Porque eu só vinha mais a menina. O homem que alcançou nós, né? Era a mesma estrada minha, a mesma do homem. Aham. Aí o homem conversou alto, e de lá ele escutou. Porque ele voltou, Roberto. Sim. Ele voltou de lá, e nós ficou curiando ele. Nós rompeu um pouco assim, e ficou curiando, porque ele voltou. Pois ele ia virar bicho mesmo. Com ele ver que eu já tava acompanhado do homem, ele diz, não tem jeito. Mesmo? E eu volto. Aham. Aí ele voltou. Ele ia virar bicho esse dia. No sentido dele, ele ia entrar lá, virava bicho, e nem atacava, você era mais um menino. E não era. Era. Era bem desse jeito. Porque da hora que o homem conversou alto, que de lá ele ouviu, ele voltou pra trás. Foi. Foi. Ele diz, não tem jeito, porque o homem já vai... Tá acompanhado. É. Menino, mas eu passei medo desse dia. Imagina. Pois é. Virava bicho. E bicho ligeiro. Um dia, meu cunhado, na beira do rio, pescando, pegando peixe e jogando pra lá. Pegando e jogando pra lá. Aí com um pouco, ele escutou o falso assim, assim com um quem batendo numa lata. Calava. O bocadão. Ele diz que em três. E ele pescando. Pegando e jogando pra lá. Quando ele diz que deu ferro, esse bicho, ficou em riba dele. Diz que o cabelo do bicho eu vim arrapando na suia assim, Assim, ó. aquele tremão assim e botou nele. Foi doendo. E ele amassou, arrancava o facão aqui. Diz que batia. Diz que não, agora eu corto. Quando diz que fazia aquilo, pula, rabeia e pula. Foi? Ligeiro. E lutou. E aí meu cunhado disse que foi pulando, pulando, e ele de cima, e ele jogava o facão, não pegava. Aí meu cunhado disse assim, ele vai e eu vou cair dentro do rio. Porque não tem mais espaço. Vou cair dentro do rio. Aí meu cunhado falou assim, me valega Nossa Senhora, que o bicho me pega. Aí ele disse que saiu. saiu arrastando a cabeleira no chão, sumiu dentro do mato. E ele amassou juntou os peixes e veio embora. Pois é. E ele falou, o amassou, pega o... Quando ele viu que não tinha mais pão dele por lá, e o bicho de cima, e o facão não pegava, ele disse, eu vou cair dentro do rio. Aí ele falou assim, me valega Nossa Senhora, que o bicho me pega. Aí ele saiu. Vem, vem. E era ele. Eu vou cair. Obrigado.